Fala galera, tudo bem? Olha, passando aqui pra falar pra vocês que a Fit Dance preparou uma coreografia linda da minha nova música Só Tem Eu. Confira aí! Fit Dance Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na forma que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuda teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuda seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Você sabe que eu te amo, ninguém te ama mais que eu Pode tentar me esquecer, mas o teu coração é meu Nem o brilho das estrelas, nem a lua, nem o mar Nada disso se compara ao amor que sei te dar Se não sou eu, vai ser quem o amor deu No top do vídeo é uma vinha RSQ Volta pelo amor de Deus Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus